Música Alô pra você que tá aí na TV Tati Band Litoral Começa agora o nosso especial desfile das escolas de samba de Santos 2024 Estamos direto no nosso camarote, camarote Band Folia Tati Band Litoral Cap Eventos Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência E olha, hoje nós vamos mostrar um pouco do que as escolas apresentaram na avenida Tem também bastidores, a galera que estava curtindo a festa E mais, entrevistas exclusivas e os bastidores do Carnaval de Santos Você confere aqui no nosso camarote Band Folia Cap Eventos 2024 É o nosso samba na avenida Música Band Folia Camarote Tati Band Litoral Cap Eventos E agora ele está ao meu lado, o Luciano Fatioli Que está comandando a festa 2024 como outros anos, né? Como outros anos, João Olha, vamos pedir ao nosso diretor Marcos Bianchi Para que possamos assim apresentar o Você, o Tati Cidade, o Litoral Gente Enfim, para que possamos apresentar Os programas da Casa Camisa Polo Só vontade, sem paletó Mais brincadeiras à parte, primeiro de tudo João, parabéns ao Júlio Cap Eventos, que é um dos maiores realizadores de eventos É pelo Brasil afora e ao Bianchi, nosso diretor, por essa parceria Camarote bem legal, gente feliz Vista privilegiada E mais uma vez eu estou, se não me falha a memória São 15 anos consecutivos Apresentando o Carnaval pela Prefeitura, né? Mas agora, gente, nesse intervalo, a escola de desfile eu subo Aí desço, subo, desço, tubo, desço É bom que eu vou ir pela escada, vou emagrecer É isso aí, agora, vamos fazer o seguinte, Fatioli Quem está lá na avenida também é Marion Doria Ela está acompanhando na concentração E aí, é claro, Marion, como é que está? Qual é a primeira escola que vai desfilar? Conta pra gente, mostra um pouquinho do que está rolando aí na avenida Oi, João, nossa equipe de reportagem está neste momento na concentração Pouco antes da escola Desfilar na avenida Vou conversar agora com o destaque do chão Destaque de chão Que é da escola Unidos da Zona Noroeste Olá, me fala seu nome Renato Rodrigues Como é que é o sentimento de estar prestes a desfilar na avenida? Então, é um sentimento único Só quem está aqui pra ver esse público maravilhoso É que sabe o que é maravilhoso desfilar O que é essa dedicação que a gente tem sempre E não é só no carnaval, é o ano todo Muito obrigada pela sua participação E agora eu vou chamar o Fábio Garcês Que está em outro ponto da avenida Pra gente saber mais detalhes É com você, Garcês Olha só, Marião, quem está aqui é o melhor neguinho Na Peixaflora Olha só, neguinho Tem alguma escola que você torça aqui em Santos? Olha, eu tenho a felicidade de, há seis anos, ser o embaixador O meu carnaval de Santos O público presente A arquibancada maravilhosa Maravilha, maravilha O que você tem que conseguir Nós homenageamos essa categoria, a classe do caminhoneiro Quem não conhece o caminhoneiro, né? Então passamos um pouquinho, não foi do jeito que a gente queria, mas foi bom. E agora um casal especial que está ao meu lado. E eu vou conversar com a Luísa. Luísa, carnaval para você, o que significa e como é que você está vendo este nosso camarote Cap Eventos que está sensacional. Bem-vinda. Obrigada, maravilhosa essa parceria nossa com a Band, muito legal. Camarote está uma delícia e carnaval para mim é isso, alegria. Em primeiro lugar, folia e alegria, muita alegria. Agora Luísa, hoje é a primeira noite, são duas noites, você sempre vem à Avenida. O que o carnaval representa para você, para a sua família? Essa festa tão grandiosa, a maior festa popular do Brasil. Ah, é maravilhoso. Minha família, amanhã estaremos completas, todos virão. E carnaval é isso, alegria é a família, todos juntos. E transmitindo, né, para o país. E quem não veio, não teve oportunidade esse ano, que venha o próximo ano, porque está maravilhoso. O carnaval em Santos está cada vez melhor. E agora, falar a verdade, o nosso camarote, Cap Eventos, Band Folia, Tati Band Litoral, está sensacional, né? Bem-vindo mais uma vez. A gente está fazendo um carnaval tradicional, de antigamente, com as marchinhas, relembrando aquele carnaval que a família curtia, né? E eu estou muito orgulhoso de estar fazendo parte com a Band, com a TV Tati, a Band Folia. Espero que a gente faça isso por muitos anos ainda. Bom carnaval para a gente, né? Ô, Marion, é o seguinte, eu estou aqui com esse casal maravilhoso, e eu sei que você está aí na Avenida. Fala para a gente qual é a próxima escola a desfilar aqui no nosso Carnaval Santista 2024. Oi, João. Agora, nossa equipe de reportagem está aqui na ala das baianas, na área da concentração. Essa é a escola União Imperial, que vai desfilar com cerca de 1.400 componentes, a quinta escola a desfilar na Avenida. Vou entrevistar uma das pessoas que vão desfilar agora. Qual que é o seu nome? Fátima. Dá quantos anos na escola? Cinco anos. E como é que está o coração agora que vai desfilar? Já está acelerado. E o sentimento que é fazer parte disso? Ah, é grande, é muito emocionante. Muito obrigada pela sua participação. Bom, agora eu vou pedir para o Fábio Garcês contar como é que está aí no meio da Avenida. Fábio, é com você. Olha a fama também, tá melhor aqui, Sheila Carvalho. Sheila, o que a gente sente em casa aqui em Santos? Totalmente. Já são oito anos desfilando com a minha família, que eu já considero, né, do coração. O sangue é verde e rosa, é sempre uma alegria estar na Avenida, dar o sangue por essa escola, porque eles merecem. Somos guerreiros. O coração está a mil, mas é o seguinte, a gente está preparado para passar 55 minutos aí de muita alegria. O sangue é verde e rosa, é sempre uma alegria estar na Avenida. E nós continuamos aqui no nosso Camarote Band Folia Tati Band Litoral Cap Eventos. Ao meu lado a Vanessa da Cred lá, ela é coordenadora de marketing da Cred lá. Vanessa, está de abatar, está curtindo o carnaval? Diga para nós o que o carnaval representa, o que você está achando do nosso Camarote Band Folia? Bem-vinda. Olha, eu acabei de chegar, mas só pelo que eu já vi, já estou curtindo muito. Eu sou uma pessoa que ama o carnaval. Desde que eu me conheço por gente, eu adoro o carnaval. Então eu adorei o convite, adorei a recepção. O lugar está muito legal. Só agradecer. E a gente segue aqui no nosso Camarote Band Folia Tati Band Litoral. Rogério, carnaval para você, o que significa? Ah, significa que é o que mostra o nosso país, a nossa cultura. Eu acho que todo mundo adora, eu também. E está enraizado no que é ser brasileiro. E o Camarote, está gostando? Muito. É bacana que a gente encontre vários amigos e se diverte um pouco e dá uma desestressada. Ah, certo. Parabéns pelo trabalho. Seja bem-vindo sempre e que você possa aproveitar o nosso Camarote. Obrigado, é um prazer estar aqui. Antes de você sair, eu vou chamar a Marion Doria, a nossa repórter, que está lá na avenida. Tem mais escola para desfilar. Ô, Marion, quem entra na avenida agora? Oi, João. Agora vou conversar com o mestre Sala e porta-bandeira da X9, a sexta escola a entrar na avenida, com cerca de 2.300 componentes. Vamos conversar aqui com ela. Qual o seu nome? Letícia Guedes. Qual que é o sentimento de estar prestes a entrar na avenida? Muita emoção. Depois de alguns anos parada, voltando para a escola, meu coração é muito emocionante. E o coração a mil? A mil. Vamos conversar aqui. Qual que é o seu nome? Jonathan. Como é que está se sentindo agora, prestes a entrar na avenida? Nossa, muito feliz, ansioso demais, mas estamos aqui, vamos nos divertir, coração a mil também. Mas quanto tempo que você é dessa escola? Eu estou há três anos na X9, mas saí ano passado, fiquei um ano fora e voltei agora, esse ano. Você já desfilou no carnaval? Já participou de algum evento assim? Não, só aqui mesmo. Mas estou amando. Mas sempre venho aqui. Para quem que você está torcendo? X9. O que você está torcendo? A gente tem um ano fora e voltei agora, esse ano. Porque dona, pois conhece os sonhos, mostrando o céu, eu vou formar a rede. Não, só aqui mesmo, só aqui mesmo. Não, só aqui mesmo, só aqui mesmo. É só um jeito, de fazer lado. Cada barra com o motor e cantado. Mas a X9 estourou um pouco o tempo, prejudica a escola. É, não é o que esperávamos, né? Mas a X9 veio com garra, mostrando ali a vontade de ser campeão como sempre é. O Macuco pisa na avenida, é um chão quente. Infelizmente, tivemos algum probleminha na alegoria, mas vamos lá. X9 ano, não desiste nunca. A Lili Guedes está ao meu lado, agência, agência samba, curtindo o nosso camarote, bandifolia, tatibã de litoral, cap e eventos. Carnaval. Lili, fala para mim, o que é o carnaval para você? Magia. Magia? Magia. Essa coisa, essa mágica. É, mágica, é uma emoção, né? Ainda mais sabendo da preparação de um ano todo, né? De trabalho das comunidades. É incrível estar aqui e ver tudo isso que eles proporcionam para a gente. Agora, o que você está achando? Aqui no nosso camarote, muita gente está comentando as marchinhas que estão animando, né? Para você, qual o ponto alto aqui do nosso camarote que você está gostando mais? A marchinha, certeza. Até veio para poder complementar a nossa entrevista. Maravilhoso. Vocês estão de parabéns. Qual a mensagem que fica para quem está em casa curtindo o carnaval? Aproveitem e vocês poderiam estar aqui também com a gente. Muito obrigado. Boa festa para você, tá bom? E ó, vamos curtir um pouquinho desse camarote que está bombando. Tá curtindo o nosso programa? Esse é um especial Carnaval 2024. Este é o camarote Vandifolia Cap Eventos. Vou fazer um rápido intervalo comercial e na volta tem mais entrevistas, mais desfile, mais bastidores. Fica aí e a gente volta já já. Nós já estamos de volta com o nosso especial Carnaval Santista 2024. Nós estamos direto do nosso camarote Vandifolia Cap Eventos. Olha, o programa está especial, né? As escolas estão dando um show na avenida. Estamos aqui na avenida Trausio da Cruz, onde a folia acontece. Este é um compacto. É um programa especial mostrando para você o que de melhor aconteceu na avenida. E aqui no camarote tem muita coisa. Dá só uma olhada. E a gente está aqui no nosso Vandifolia. É o nosso camarote. Agora o Gabriel está aqui comigo. EcoPorto está com a gente. Camarote Carnaval está na veia também. Está na veia também. Inclusive, este ano fizemos um sum-enredo contando um pouco do propósito do EcoPorto, né? Que é um terminal multipropósito. Nós fizemos um sum-enredo. Até, João, queria vincular aqui na Bandeirantes para vocês verem como é bacana esse sum-enredo. Já está compromisso marcado com a gente para veicular. Agora me fala uma coisa. O que você está achando? Veio aqui como nosso convidado. Um dos nossos convidados aqui no nosso camarote. Camarote, tudo de bom, né? Marchinhas, aí na pista, na avenida, desfile. Ou seja, um carnaval completo. É, olha, me senti na época que eu ia na matinê, lá no Regatas, Inter, né? Com essas marchinhas. E depois ver esse espetáculo maravilhoso aí na avenida. Foi muito legal. Tivemos aí agora a Vila Matias. É, muito bacana a bateria. Maravilhosa ficar na nossa frente. Comida boa. É, crepe. Já comi um crepe aí de calabresa com requeijão. Muito bom. Então, pô, sensacional, né? É a festa do povo. É muito bacana. Olha, para quem está em casa e aí está conhecendo Eco Porto, está conhecendo o Gabriel. Carnaval. Qual é a essência do carnaval? Cara, a essência do carnaval é do povo brasileiro, é da felicidade. É da hora que a gente extravasa, né? Tira um pouco do estresse do dia a dia. E o povo brasileiro é isso, né? É alegria, é uma coisa bem contagiante. Olha, boa festa, Gabriel. Bem-vindo. Aproveita o camarote que ele é teu. Obrigado, João. Valeu. A gente está com repórteres lá na Avenida. E a Marion Doria está na concentração. Tem mais uma escola para entrar nessa primeira noite. Ô, Marion, conta para nós. Estamos aqui ansiosos para saber qual é a próxima escola a desfilar. Oi, João. Agora é a vez da Real Mocidade Santista. A sétima escola a desfilar na Avenida. Com cerca de 1.200 componentes. Vou entrevistar agora a princesa da bateria. Qual o seu nome? Boa noite. Meu nome é Tenerribas. E qual é o sentimento de estar prestes a entrar na Avenida? Nossa, é um mix de emoção muito grande. Meu primeiro ano na frente da bateria. Meu primeiro ano no carnaval. Eu estou muito, muito nervosa e muito confiante. Porque a escola vem fazendo um trabalho muito lindo nos ensaios. Eu espero que seja um desfile lindo. Vai ser lindo. E como foram os seus preparativos para esse dia tão especial? Uma loucura desde cedo. A semana toda, o mês todo, o ano passado todo. O ano todo se preparando para hoje ser um desfile lindo. Eu espero que seja lindo, né? Caprichou até nos olhos. Nos olhos amarelos. Da cor da fantasia. Muito obrigada pela sua participação. Eu vou chamar então agora o Fábio Garcês. É contigo, meu amigo. Olá, Marião. Vou conversar agora com a vice-prefeita Renata Bravo. Vice, mais uma vez o sucesso. Carnaval de Santos. Muita alegria. Arquibancadas lotadas. Receita de sucesso garantido já, né? Exatamente. É uma baita de uma responsabilidade colocar essa festa de pé. Mas é um orgulho danado de toda a equipe da Secretaria de Cultura que trabalha incansavelmente para colocar os desfiles das escolas de samba aqui nessa avenida, né? Ter mais de 15 mil pessoas aqui assistindo, envolvidas com todo o trabalho. Para nós é um motivo de muita alegria, um motivo de muito orgulho da cidade de Santos. Essa homenagem à nossa querida Elba Ramalho. A perspectiva é que a escola faça um belo desfile. A escola faça um belo desfile. Carol, gostou do desfile? Você achou da escola? É o que você esperava? Superou a sua expectativa? Foi maravilhoso. É sempre um prazer desfilar aqui com a galera. Essa escola trouxe um enredo sensacional e superou muito mais do que as minhas expectativas. E a gente continua aqui no nosso camarote Bande Folia, Tati Bande Litoral, Cap Eventos, com convidados especiais. A Fabiana é da Medself, é pediatra, e está curtindo uma noite gostosa. O que você está achando, Fabiana? Bem-vinda. Obrigada. Eu estou adorando a noite. É muito legal aqui o camarote. Aqui tem marchinhas e lá embaixo a gente curte o carnaval. Perfeita essa combinação. E agora, me fala uma coisa, o que o carnaval representa para você? Ah, o carnaval representa bastante coisa. É uma época pequena que eu ia ao carnaval com a minha família, com a minha mãe, com meu pai, com vó, tios. Eu acho uma coisa agregadora e familiar. E é legal a gente voltar com esse intuito familiar. É verdade. E é o que você encontra aqui no nosso camarote. Você está acompanhando essa programação especial com tudo isso que a Fabiana falou. Família, diversão, comportamento, muito bacana mesmo. Aliás, Fabiana, o camarote está demais, né? Demais. Vamos ver mais um pouquinho das atrações aqui? Sim, vamos. Vamos lá, roda aí para você ver o que está bombando no nosso camarote. Eu vou conversar agora com o Fábio, que é o presidente da Liga. Fábio, como é que as escolas vêm para esse carnaval? Como é que foi a preparação muito intensa? Finalmente chegou o dia, né? Bom carnaval para a gente, né? E tudo de bom para você agora. O que você acha? Como é que está a preparação? Como é que foi? Você que acompanhou toda essa trajetória das escolas até hoje. É, depois de 365 dias, né? Se preparando, chegou o grande momento. Dois dias de festa. As escolas estão chegando muito bem preparadas com seus enredos, com seu samba. Eu acho que o público que vai ser presenteado com dois grandes dias, com grandes espetáculos. Fabio, sucesso. Arquibancada lotada. Os ingressos desgotaram rapidamente. Já era esperado isso? Tanto sucesso? Não, com certeza. Acho que o trabalho que tem sido feito dentro do carnaval, pelas agremiações, esse é o resultado. O público voltou a acreditar na nossa festa e esgotou os ingressos em poucas horas e casa cheia, como a gente está vendo. Obrigado, Fabio. Bom carnaval. Obrigado. É com você, João. Boa noite, boa noite, boa noite a todos. É sempre uma alegria. É uma tradição, independente do lugar onde estejamos, o carnaval está no sangue do brasileiro. Então, o carnaval aqui de Santos é tradicional também, todos os anos é essa linda festa. E é muito bom, é um prazer estar aqui participando, prestigiando e participando aqui do Gamarote, né? Como convidada. Agora, não posso deixar de perguntar uma coisa. A gente está no carnaval de Santos, mas Cubatão também está realizando uma festa lindíssima, né? Vai ter ali todo um evento, um aparato. Aproveita esse espaço, já vamos falar, porque a festa continua. Sim, Cubatão teremos grandes eventos de carnaval. Os nossos eventos estão nos bairros, então não é como o Santos, que tem um sambódromo, mas a gente vai levar essa festa para os bairros. Então, tem vários blocos, vai ter trigo elétrico, é importante a população participar. E a gente tem um cronograma lá no site da Prefeitura. Quem quiser participar, tem os dias, tem os horários dos eventos, é importante que a população acesse aí e participe. Renata, boa festa, seja bem-vinda, fica à vontade. Acesse lá, gente, cubatão.sp.gov.br, veja toda a programação. Assim como o Santos, Cubatão está dando show no carnaval. Agora, Renata, a nossa equipe está na avenida, porque está rolando os desfiles. A Marion Doria está lá. Ô, Marion, conta pra gente. O que você está emocionada? É muita emoção ver a minha escola vir, e eu achei que eles não iam entrar, porque o carro abriu, elas quebrou. Mas eles conseguiram consertar com 15 minutos de atraso. E isso é uma emoção muito grande pra mim, porque mostra que a minha escola é demais. E eles conseguem tudo. Mas, o que você deseja agora pra todos os componentes? Ah, eu desejo que seja um desfile maravilhoso, e que a gente ganhe. Tá na expectativa? Muito. Tô. Graças, você achou no desfile que você sentiu, União Imperial levantou o público na arquibancada. Vocês entram assim que o público acompanha, já dá uma sensação diferente, Graças? Já é diferente? Uma sensação boa de ver cumprir, arrepia a pele e assim mesmo. Com certeza, ainda mais aqui em Santos, que o público é bem próximo. Você consegue olhar olho no olho, sentir a energia do público cantando. Foi um samba que pegou de verdade aqui em Santos, então geral cantando foi emocionante esse ano. Aí o nosso especial, eu estou aqui no camarote, bandifolia, cap eventos. E olha, você tá curtindo aí os melhores momentos da primeira noite das escolas de samba do grupo especial. Esta foi só a primeira noite. A gente vai pra um rápido intervalo comercial. Na volta tem mais bastidores e tem mais avenida, tem mais desfiles. Nós vamos também conferir a segunda noite. Até já. Nós já estamos de volta com o nosso especial Carnaval Santista 2024. Nós estamos direto do nosso camarote, bandifolia, cap eventos. Olha, o programa tá especial, né? As escolas estão dando um show na avenida. Estamos aqui na avenida Trausio da Cruz, onde a folia acontece. Este é um compacto, é um programa especial mostrando pra você o que de melhor aconteceu na avenida. E aqui no camarote tem muita coisa. Dá só uma olhada. Camarote, Tati Bandi Litoral, bandifolia, cap eventos, Tati. Tati, empresária do Guarujá. Diz que é a primeira vez tachando do camarote. Ah, tô achando maravilhoso. Minha primeira vez aqui, né? Nunca estive num camarote de carnaval antes. Só em bloquinhos, né? Então eu já vim super animada, já vim com o look da minha loja já aqui, fazendo a propaganda pra vocês. Aliás, falar nisso, ela é empresária do ramo da moda lá no Guarujá. Me fala uma coisa. Aqui no camarote, marchinhas, aquele carnaval de rua e lá a avenida. Qual dos dois ou os dois? Os dois. Os dois. Mas a preferência é pro camarote. Primeira vez me apaixonei, né? Já fui em várias marchinhas, em várias cidades, mas é uma experiência diferente, né? E olha, o camarote tá cheio de gente, cheio de convidados especiais. E ao meu lado, Douglas da CID. CID com batão. Aliás, Douglas, camarote, Tati Bandi Litoral, Bandifolia, cap eventos. Gosta de carnaval? A primeira pergunta. Muito, muito. Então pra mim é uma honra, uma alegria estar aqui abrindo o carnaval, né? Num evento tão estruturado, já consolidado aqui na Baixada Santista. E vendo uma estrutura como essa, da Tati Bandi, do Acap, me deixa muito orgulhoso de ver essa estrutura tão bacana que foi montada aqui. Agora, falar uma coisa. Aqui no camarote, a gente tem aquele carnaval raiz, marchinha, lá embaixo o desfile, né? As escolas de samba. Qual desses te agrada mais? Ou de fato, o carnaval é uma festa universal e lá aqui no camarote, lá na pista, tudo agrada, não é verdade? Não, tudo agrada, né? Você ir lá pra pista, observar a alegria da comunidade, as pessoas aqui. O carnaval é de Santos, mas é um carnaval metropolitano, né? Vamos fazer o seguinte, nossas repórteres estão lá na pista, estão na avenida. A Marion Doria vai começar mais um desfile. Mostra pra gente, Marion, quem agora entra na avenida? Oi, João, seguimos aqui na Concentração, onde as escolas de samba ficam prestes a entrar na avenida. Essa é a ala musical da Escola Independência, a quarta, a desfilar nesta noite, com cerca de 1.500 componentes. Vou conversar com alguém que está na ala musical, qual que é o seu nome? Eu sou Michele. Michele, quem mais da sua família está desfilando? A minha mãe que desfila nesta escola já faz oito anos, e aqui está minha cunhada, minha prima, todo mundo pela independência. A família toda? A família toda nessa alegria que é o carnaval. Vamos falar com a sua mãe. E a mãe dela, qual que é o seu nome? Lucinéia. Quantos anos você está nesta escola? Oito anos. Amo a escola de paixão. E qual que é a expectativa para o desfile deste ano? Campeão! Está feliz? Super! Família unida, neto, nora, todo mundo aqui reunido na escola da independência. Sobre os preparativos, muitos preparativos? Ah, sim, sim, muito, muito mesmo. A escola vai brilhar. E essa fantasia, gostou? Amei! Vamos dar um look na fantasia dela. Olha o Papa, Paulo Barrio, conhecido como Papa Léguas, conferindo aqui todo o figurino dela. Eu volto com... Agora eu vou voltar... Na verdade, eu vou com o Fábio Garcês, que está aí no meio da avenida. É contigo, Garcês! Você falou mais de uma escola, está com aquele gás todo. Como é que está sendo desfile aqui em Santos, Solange? Nossa, foi maravilhoso a energia do público, a energia da escola, dessa concentração. Eu desfilei hoje na Unido dos Morros, ontem eu desfilei na União Imperial, que também foi maravilhoso. Dá nem para saber qual escola vai ganhar. As duas estão muito lindas, foi muito gostoso. As outras também estão vindo aí com todo o gás. Estou muito feliz de poder participar. É muito bom passar esses momentos, sabe, de felicidade, de alegria, nesse nosso carnaval. O Fábio Garcês O Fábio Garcês É com o melante da Andressa, destaque da Escola Independência do Casqueiro. Andressa, como é que foi o desfile? Qual foi a sensação na avenida? Foi incrível. Eu fiquei muito lisonjeada de estar aqui novamente. Fazem nove anos que eu não desfilo no Carnaval Santista. E eu estou muito feliz de retornar com esse samba enredo tão atraente, que inove toda a comunidade. E eu estou muito feliz por todo o percurso que a gente fez junto. Muito obrigado. Um bom carnaval para você. Obrigado a você. Tchau, tchau. Obrigado. É com você, João. A gente está aqui no Camarote, Tatibã de Litoral, Cape Ventos. Camarote ou avenida? Eu sei que os dois são bons. Mas vamos ver se a secretária fala Camarote, avenida. Ela vai falar os dois. É óbvio que as duas coisas são tão boas, não? Olha, eu já desfilei na Unidos dos Morros. Já desfilei também na Real Mocidade, quando a Real Mocidade homenageou o Fundo Social de Solidariedade. Então, assim, tudo é muito bom, né? Tanto na avenida quanto no carnaval. A emoção da avenida é algo assim inexplicável. É muito gostoso. E o camarote também, porque a gente fica vendo a escola passar, sentindo aquela energia das pessoas. Quando passa a bateria, dá aquela batida no coração. Então, tudo é muito bom. Agora eu vou conversar com uma integrante da quinta escola a desfilar nesta noite, que é a Unidos dos Morros, com cerca de 1.100 componentes. Como é que é seu nome? Vânia. A Vânia é o quê da escola? Rainha da escola. E qual é o sentimento de estar prestes a desfilar na avenida? O melhor possível, né? Estar aqui, assim, com a minha bateria, meu pavilhão, minha escola, é uma emoção que não tem como explicar. É meu oitavo ano, mas parece o primeiro. Então, o sentimento é amor, entrega a tudo isso. Muito obrigada pela sua participação. E agora eu vou chamar o repórter Fábio Garcês, que está aí no meio da avenida. Contigo, Fábio Garcês. Olá, Mariel, tudo bem? Vou conversar agora com o secretário de Cultura, Rafael Leal. Secretário, como é que foi preparar o carnaval? Em Santos, que é antecipado, é sempre uma emoção especial. O carnaval diferenciado, né, na cidade? A gente está emocionado, porque após duas escolas, está claro que a nossa mudança no regulamento provou que foi assertiva. O aumento de competitividade, o aumento de procura de ingresso, o público lotando já as dependências da Drauzio da Cruz, prova que estava certo no caminho do carnaval Santista. A antecipação do Distilio em uma semana, saindo dessa confusão do Rio de São Paulo, trazendo profissionais do Rio de São Paulo para cá, trazendo públicos do Rio de São Paulo para Santos também, mostrou que foi assertiva. Essa cabine mais jogadores aumentou a competitividade. Duas escolas descendo, soma subindo, também aumentou essa briga, essa disputa. Quem estava na zona de conforto saiu, aumentou a competição e quem ganha é o público. Qual que é a expectativa para esse ano desse carnaval aqui? A expectativa é sempre a melhor. Estamos aí, fizemos um trabalho de um ano aí com esse projeto, de a gente homenagear a cidade de Peruíbe. E vamos com tudo. Vamos defender o bicampeonato, buscar o tricampeonato. O povo é o país, paixão é verdadeira, comunidade, escola é verdadeira, e no clima de convivir, essa lenda, essa pesa, vamos lá. O povo é o país, paixão é verdadeira, comunidade, escola é verdadeira, e no clima de convivir, essa lenda, essa pesa, vamos lá. O povo é o país, paixão é verdadeira, comunidade, escola é verdadeira, e no clima de convivir, essa lenda, essa pesa, vamos lá. Gisele, como é que é a emoção? Aqui vai pintar pintando a campeã do carnaval? As melhores, fizemos um bom desfile, eu tenho certeza que o tri vem. O que você achou que você sentiu na passarela? A passarela estava todo mundo contagiando, estava com a gente, a gente estava junto com a comunidade, a comunidade abraçou a gente. Obrigado e parabéns pelo carnaval, obrigado, obrigado. Está curtindo o nosso programa? Esse é um especial Carnaval 2024, este é o camarote Bandifolia Cap Eventos. Vou fazer um rápido intervalo comercial e na volta tem mais entrevistas, mais desfile, mais bastidores. Fica aí, a gente volta já já. E nós estamos na segunda noite do nosso camarote Bandifolia, Tatibande Litoral Cap Eventos. E ó, esse casal aqui você conhece aí de casa, sabe bem, que são referência quando a gente fala de saúde bucal. Ingrid e Elcio, os doutores da saúde da nossa boca participando do nosso camarote. Vou começar com ela, tá, doutor? Ingrid, fala pra mim, camarote aqui, está curtindo o Bandifolia, o Carnaval de Santos? Muito, 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 muito. O carnaval daqui não tem igual, é maravilhoso. E esse camarote então, meu Deus, né, é do sonho. Esse camarote, vocês estão de parabéns, né, está lindo, né, o pessoal servindo aí muito bem, uma localização privilegiada aqui na avenida, está sensacional. E aí o Carnaval, como disse o doutor e a doutora, falaram que é pra sorrir, tem que sorrir com qualidade, referência em sorrir. Obrigado, obrigado. Vai curtir. Boa noite pra vocês. Obrigado. É isso aí, ó, fazer o seguinte, nós temos repórteres espalhados aqui no Sambódromo de Santos, a Marion está lá embaixo na concentração, e parece que vai sair uma escola agora, é isso, Marion? Diga lá. Oi, oi, oi pra vocês que estão aí no camarote, nós seguimos aqui na concentração, vamos conversar agora com a rainha da bateria da mocidade amazonense, a sexta escola a desfilar, com cerca de mil e cem componentes. Como é que é seu nome? Xerêna Paiva. Como é que está o coração prestes a entrar na avenida? A mil por hora, muita emoção, muita gratidão, e a gente vai fazer um belo carnaval na avenida. Você dá uma palhinha? O samba no pé? Com certeza. O reino da escola chama-se um dia para lá de arretado, é o casamento de Lampião e Maria Bonita que nunca existiu, e hoje a moça da amazonense vai casar os dois na avenida. Bom dia, um dia para lá de arretado, hoje a chave é por isso, você não, ele certo, ele goste de pareia, a rainha da vida. Bom dia, um dia, um dia, um dia no capitão vai se casar, a rainha é Maria, a flor mais bela que não está no chão baixando, é a paixão que faz até chupir, e o coração vai causar nas expensas. A boca é não ser um casamento de mão, a rir ao Почему e meu amor. Meu nome é Davi E aí como é que foi desfilar, se emocionou na avenida, como é que foi? Conta pra mim Davi Ah, se emocionei muito, gostei, primeira vez aí né, e vamos que vamos O que é o carnaval pra deputada Rosana Vale? É uma festa popular, é onde as pessoas descontraem, encontram os amigos Santos tem crescido bastante ano a ano no carnaval, é importante E eu faço questão de prestigiar, falar com as pessoas, ter esse clima aí de confraternização Até conversando com as pessoas a gente se sente mais próximo E com as conversas com as pessoas a gente tira muitas coisas pro nosso trabalho também Mais uma escola vai desfilar, ô Marião, conta pra gente qual é a escola agora Oi João, seguimos aqui na concentração e a sétima escola a desfilar com cerca de 1.200 componentes É a Sangue Jovem, eu vou entrevistar agora a Porta Bandeira, qual que é seu nome? Suelen Faria Qual que é o sentimento de estar prestes a entrar na avenida? Como se fosse a primeira vez, eu desfilo com o Porta Bandeira já há 20 anos, mas a emoção é sempre como se fosse a primeira vez Muito obrigada pela sua participação, eu vou chamar agora o repórter Fábio Garcês, é com você Garcês O que você sentiu na Passarela Trauso da Cruz? É meu segundo ano pela Sangue Jovem, vamos usar da escola Esse ano tá muito diferente, a escola tá belíssima e vamos pra luta, né? Pra cima A expectativa é a melhor possível, né? Trabalhamos aí durante todo o ano pra chegar hoje aqui e fazer uma grande apresentação Não só pra escola, mas pra presentear também o público que tá comparecendo aqui na Passarela Saa do trem, then, lá pra começar E na perto e maior, de todo o malolado Tento um rosário de Mário vielleicht Por homem que sabe quem é essa de jovem da aposcoa vai lá Vai lá pra te rodar mesmo E na perto e maior, de todo o malolado Tento um rosário de Mário olabilir Tens 김àoambo, vem essa de jovem da aposcoa vai lá Vai lá pé A gente vai perguntar, né? O carnaval pra você, o que significa? Rapaz, obrigado pelo convite, prazer enorme estar aqui, virando os carros parceiros da Bandeirantes há muito tempo. E a gente não brinca, não. A gente faz logo 300 chamadas, porque tem a Fórmula 1, o esporte, isso fala com o público masculino. Se não bastasse ter os programas de culinária, que fala com o público feminino, o jornalismo de credibilidade, não tem como não estar na Bande, né? Faz o seguinte, chama então os melhores momentos aqui do nosso camarão. Então, com vocês aqui da Tati Bande, os melhores momentos do carnaval. É o camarote mais animado, com certeza, do carnaval 2024 de Santos. A gente fecha com chave de ouro, com esse camarote, a parceria com o Júlio da Cap. E pra área comercial é importante relacionamento, é pegar os nossos anunciantes, eles que precisam aparecer nessa época, pra mostrar que a Bande tá num novo momento, dando muito mais visibilidade pra quem é nosso parceiro. Ele tá de abadá hoje, o homem do mercado imobiliário, de abadá. Danilo Duarte ao meu lado aqui, Danilo, curtindo o carnaval, claro, né? Com certeza, né, João? Essa festa linda, que é o Carnaval de Santos, que ano após ano vem evoluindo, vem crescendo, vem chamando atenção no cenário nacional aí do carnaval. E esse ano com uma estrutura aqui maravilhosa, né? Esse camarote lindo da Bande. E hoje tá aqui na expectativa, porque o filho vai pisar na Avenida. Exatamente, daqui a pouquinho tá entrando aí que é a escola de samba. Veio ontem, se divertiu, hoje ele vai desfilar. Tá ansioso, a gente tá acompanhando ele daqui, daqui a pouquinho ele tá entrando. Tá certo. Danilo Duarte, toda segunda-feira, Momento Imobiliário, no Tati Cidade. Nós estamos com equipes espalhadas, Danilo. A Marion tá na concentração, ela tá acompanhando a saída de cada escola. Ô Marion, mais uma escola pra sair, é isso? Vai com você. Oi, João, agora ainda na concentração, vamos conversar com o mestre Sala da Escola Brasil, que vai desfilar com cerca de mil componentes. Vai ser a oitava e última escola a entrar na Avenida. Vamos conversar agora com o mestre Sala, então. Qual o seu nome? Clei Ferreira. E qual que é o sentimento de estar prestes a entrar na Avenida? Gente, é muito gratificante, né? Carregar esse pavilhão aqui, um pavilhão cheio de tantas histórias, né? Tantas vitórias, né? A Brasil é uma grande escola, tô muito feliz. Estou ao lado dessa menina aqui incrível, né? Essa menina que eu cheguei aqui pra fazer um outro trabalho e hoje nós estamos aqui juntos. A última escola de desfilar no grupo especial foi a Brasil. Vou falar agora que a destaque, Maria Clara. Maria Clara, qual a expectativa em relação à escola? Quem você ajudou no desfile, gostou? Tá com pensamento positivo em relação ao título? O que você pensou? Ah, é uma energia muito boa. Eu adorei, eu tô esperando muito que a gente ganhe. Todos foram muito maravilhosos, fantasia muito perfeita. Tudo muito bom, eu espero muito que a gente ganhe. Esse é a final, né? A expectativa é a melhor possível, né? Nós somos uma escola tradicional daqui de Santos. E a gente espera fazer um bom carnaval, subir algumas posições do ano passado. Com a força do final, o que as viveiras seguiam no seu ideal. Os terças passaram, buscando riquezas, batalhas com bicha de vazouro. Em Roma, com a chão inteira a dor. São tantos mistérios, a bezerra que saem. Brilheza, dourar, deita nessa mitologia. Milares das aberturas, são tantos mistérios. A bezerra que saem. Cada ano que passa, melhora. Esse ano tá gigante o camarote. E só é... Isso é fruto de parcerias, de gente que atrela valores junto com a TV Tati Band, né? Não, isso... Boa noite, boa tarde ou bom dia, né, João? Depende da hora que vai passar, né? Também. Isso se deve ao nosso profissionalismo, tudo que a gente cresceu durante esses dois anos e meio. Esse grupo fantástico que a gente tem hoje dentro da TV. Isso tudo é uma, assim, é uma força que cada um deu um pouquinho, né? Um pouco de trabalho pessoal, profissional. E todo mundo conseguiu, dentro desse espírito, vamos fazer os eventos que a gente nunca fez? Vamos ter um camarote nosso? Vamos fazer a transmissão do Réveillon de Santos? Vamos fazer três arenas? Vamos! Em um mês. É muita coisa. Você sabe que a gente é uma equipe bem enxuta, mas, graças a Deus, hoje nós estamos com um time, particularmente o melhor time que tem na Baixada. Indiscutivelmente, né? Estrutura. Tanto o seu Chainha como o Fernando Roxo, dá uma estrutura, assim, dá um alicerce pra que a gente possa, dá uma autonomia pra que a gente possa resolver. Escolher a melhor maneira de divulgar a nossa região. Você que cuida de harmonização, carnaval, é uma época que a gente precisa se cuidar pra ficar bem na avenida, é isso? É isso aí. As pessoas costumam procurar, em torno de um mês antes, pra se preparar pro carnaval. E depois do carnaval, tem que recuperar a pele também, né? Porque a gente costuma dar uma desencarnada aí nos cuidados. Agora, um mito. Dentista faz harmonização, é isso? É mito ou é verdade? É verdade. A única profissão que tem a especialidade de harmonização orofacial verdadeira é o dentista. A gente veio aqui nessa festa bacana à Prefeitura de Santos, junto com a Band, junto com todos os seus parceiros, com a Tati, a TV Tati, fazendo essa festa bacana, né? E a gente ia aqui hoje em Santos pra poder prestigiar os nossos amigos cubatenses, né? Que vão estar desfilando na Independência do Casqueiro, que nós vamos ter o enredo da cidade de Cubatão sendo cantado na avenida. Então a gente está muito feliz, João, por todos esses momentos. A gente vai ter um carnaval na cidade de Cubatão, com muitos blocos, blocos em várias cidades, a pedido do prefeito Ademário. O carnaval de rua é um carnaval aprovado, viu, João? E vamos ter o prazer esse ano... Agora pode falar em primeira mão, Raquel? Pode falar. Atenção, atenção, segura! Nós vamos ter em Cubatão pela primeira vez, com muito carinho, a gente está de braços abertos pra receber, a Arena Tati Band Carnaval 2024. Aí sim! Aí vai ser muito bom. A festa continua. Continua. Saindo daqui de Santos, a Tati Band vai para Cubatão montar uma grande arena. Nós vamos fazer quatro dias de carnaval ali no Pia do Casqueiro. O lugar é lindo, né? É lindo. Carnaval e futebol, paixão nacional. Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. A Unidos veio muito bem hoje, veio com uma felicidade tremenda. Nós tivemos jogo hoje à tarde da Portuguesa. Então assim, foi tudo lindo, uma coisa com a outra. É legal pra cidade, né? A gente fica feliz pela cidade de Santos. A gente fica feliz pela alegria que eu tive no olhar das pessoas. E sensacional, assim. O que está acontecendo aqui hoje é uma coisa muito, muito, muito legal. É legal pra cidade, é legal pro turismo. É legal pra cidade e, assim, tem uma importância que muitas pessoas não entendem. Mas a importância que tem isso é conviver, estar do lado, família, as escolas juntas. Isso é sensacional, cara. Prefeito, fala da festa, que é uma das festas mais emblemáticas da cidade, né? É isso aí, na Band Folia. É, Santos tem essa tradição do carnaval, carnaval que já foi na praia, no Gonzaga. E tem aqui a casa que é o sambódromo na zona noroeste. Espetáculo bonito, organizado, a parceria da prefeitura, com a Liga, com as escolas, que trabalham o ano todo. E o resultado tá aí. E agradecer a Tati Band por mostrar esse carnaval bonito pra toda a bachada. E aí, o resultado é esse. As pessoas vêm, as pessoas querem vir. Cada vez mais a procura maior, os ingressos esgotando rapidamente, graças a esse trabalho que vocês fazem. Aliás, falar em ingressos esgotando rápido, no primeiro dia de venda já esgotou. Primeiro dia, como foi o baile da cidade. As pessoas estão prestigiando muito as festas que a gente tem feito em Santos. É a cultura santista, os grandes festivais, o Festival Geek, o Festival do Café, e o Carnaval, né? A grande festa do Brasil. E aqui em Santos, começa uma semana antes. Prazer estar aqui com vocês, camarote da Band. Festa maravilhosa, que evolui a cada ano. As escolas fazendo um lindo espetáculo. Isso é importante, porque valoriza a nossa história, valoriza a nossa cultura. E é um espetáculo que as pessoas acabam assistindo durante dois dias, mas ele acontece o ano inteiro. As escolas se preparam, as fantasias, as alegorias, os adereços. Isso gera emprego, gera renda, movimento e economia. E é importante fazer a cultura estar cada vez mais fortalecida. Eu sei que não dá pra escolher entre a passarela e aqui no camarote, as marchinhas. Mas a cultura é essa, né? A gente curte aqui a marchinha, curte lá a avenida. É, o importante é que tenha oportunidade pra todos curtirem o Carnaval, né? Pra quem gosta de sair nas escolas, pra quem gosta de estar aqui na passarela da Rua da Cruz, pra quem gosta de curtir as tendas na praia, pra quem gosta de estar no centro, com o Carnavão, com os eventos de Carnaval, Carnaval é democrático, é a maior festa cultural do país. É importante que as pessoas tenham a chance em todos os cantos, em todos os recantos, e brincar o Carnaval. Ah, que pena que acabou, passou rápido, não é? Mas você pode conferir também este especial nas redes sociais arroba TV Tati Band Litoral no nosso canal no YouTube, no Instagram e no Facebook. Espero que tenham gostado do nosso especial Camarote Band Folia Cap Eventos direto aqui da Avenida Traus e o da Cruz, em Santos, no nosso Carnaval 2024. A gente se encontra em 2025 com uma edição super especial, mais especial, pra que você merece, o Carnaval que marca gerações. Até a próxima, pessoal! Tchau! Juízo!